Será que você ainda não percebeu que estou querendo te namorar? Não pense duas vezes, venha logo pra cá. Será que você ainda não percebeu que estou querendo te namorar? Meu tempo é precioso, não vou desperdiçar. Se quiser namorar comigo, vem logo pra cá. Parece que eu sou brinquedo, eu não sou brinquedo não. Estás brincando comigo, estás mexendo com meu coração. Você sabe muito bem, quantas vezes saí com você, estou completamente apaixonado e não quero te perder. Você sabe muito bem, o que é que eu vou fazer. Se eu não namorar contigo, vou sair por aí, vou me perder. Parece que eu sou brinquedo, eu não sou brinquedo não. Parece que eu sou brinquedo, eu não sou brinquedo não. Estás brincando comigo, estás mexendo com meu coração. Desde o dia em que te conheci, nunca mais te esqueci. Desde aquele dia, nunca mais eu dormi. Você sabe muito bem, você sabe muito bem. Você sabe muito bem, e você sabe de tudo. Meu pensamento anda com você, e é por isso que eu não durmo. Parece que eu sou brinquedo, eu não sou brinquedo não. Estás brincando comigo, estás mexendo com meu coração. Parece que eu sou brinquedo não. Parece que eu sou brinquedo, eu não sou brinquedo não. Estás brincando comigo, estás mexendo com meu coração.